Música Ae guys, um chamou pra negociarmos com nós, a boate nova né, a boate Thierry Olha lá, 2, 4, 5, 6, acho que nós estamos em 6 ou 7 galera Vai todo mundo em peso lá, vamos lá negociar com eles Vamos que vamos meu povo, e ai meu povo e minha pova Vambora, vambora Porto mano, Porto É galera, acho que chegamos hein Chegamos E aí, alô Ae, tamo te ouvindo Diz aí, 4, diz aí 6 horas Beleza, não, disponibiliza Os 2, 3 já tá bom já, viu Tem que tá armado? Cara, sim, de preferência né, só que pode ser pistola mesmo, porque vai ficar pra dentro Do bar né, então a polícia não vai ter problema com eles não, eles não vão poder entrar Você quer que fica alguns lá dentro? Fica uns 3 lá dentro, pô, fica uns 3 lá dentro, uns 3 lá fora, tranquilo É, como é, como é a primeira festa aí, eu faço cortesia pra você, se já foi nosso mesmo? Ah, fechou Ah, fechou então cara, porque a gente vai ver né, a gente vai tentar usar a boate como fachada aí pro nosso negócio, a gente vai ver se vai dar certo essa festa, se não der a gente vai não vai mais fazer não, se não der certo a gente vai usar ela só pra, pro lucro mesmo né, só pros outros serviços E, eu acho que é isso cara, consegue mesmo pra amanhã, 6 horas, aí a gente discute lá no local, a gente separa né, quem, se alguém tiver o poste né, fica fora, o resto fica dentro aí, e a gente, não sei né, se vocês quiserem, a gente vai tá, é, distribuindo né, nosso produto lá dentro Quem sabe, a gente faz uma carga lá pra vocês daí, pra vocês levarem lá Beleza Tá pra testar né, acho que vocês vão testar Você não tá precisando, você não tá precisando de escolta de carga aí não? Cara, no momento a gente não teve problemas ainda né, mas a gente já tá no conhecimento aí que, que a gente pode ter um possível problema aí futuramente, entendeu? Aí a gente pode negociar isso aí também futuramente Não, de boa, porque se eu tiver precisando de escolta armada aí, você já sabe, helicóptero nosso Nós temos, 10 mil, nós temos, tem tudo Falar né, nessa parte aí agora das armas né, eu tava pensando cara, em encomendar 10.5.7, sabe o preço que fica mais ou menos? Tem que olhar aqui na lista É que eu tava pensando, só que isso aí vai ficar mais também pro futuro, porque por enquanto aí a gente vai tentar manter as aparências aí pra cidade Entendi A partir do momento que a gente já ficar conhecido aí, né, pelas festas e tal, a gente vai começar aí a pegar firme nos negócios aí por trás né, das curtidas Não, de boa Então fechou? Fechou Seis horas né É, vocês sabem onde aí fica lá a boate? Sabemos, sabemos, passamos lá na porta, ó, passamos lá na porta Não, tranquilo aí, seis horas vocês podem encontrar a gente lá que eu vou tá lá organizando Então beleza Fechou Fechou? Vai lá Mas não é o gosto de cabelo aí velho, puta que pariu Pariu Cara, e se eu te dizer também que eu quase matei o barbeiro por causa disso Cara, me cagou no cabelo, só que eu tive... A gente passou um aparador de grama velho É, mas eu tive que raspar cara, por um motivo, digamos, de vieneto né Pegou câncer Ali é falsa velho né, velho Bora, bora rodar Bora rodar Bora lá, valeu Valeu Até amanhã, viu Ô, ô, sabe aquela loja lá do... Vai ficar lá na... Vai me inflamar na praça, eu tinha uma inflamação nossa, deu ruim pro cara lá Lá, lá do poço lá, tá? É muito engraçado velho, cara Perto da praça? É velho, ali perto da praia Vem pra praia, sabe? Vem pro poço Tem uma lojinha que sempre rouba, tem um prédio Ah, sei, sei, tô indo lá Caraca Tem um carro muito bonito aqui na... 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 Tem esse... Tem esse azul Vem logo, mano, os caras aí Bora, peraí, deixa eu pegar a arma, pô Tá maluco Não pegou não, cê é um fresco, velho Vai ficar fora da raya-busa É galera, vou deixar as motocas aqui Bora fazer banquinho Tem muita polícia É... Pouco bandido E eu tô afim de roubar Então a gente tá indo, estamos em quatro aqui Vamos ver o que que vai dar É nóis Roubar esses polícia Ó, não... só atira Se houver necessidade, senão cê segura, João Não atira aleatório Aham Vai ficar escondidocinha, né? Vai ficar escondidocinha, né? Vai ficar escondidocinha bastante Eu tô aqui nessa cadeira, mano Fica dentro da lojinha Meu Deus, não tô achando Achei... não, não tô achando Cê que sabe Cê subiu é o melhor lugar pra cê ficar enxergo Foi Ainda não dá a cal- Foi já? Ah, mas tá com crack, né? Vai ficar treinando Mas carro forte Carro forte é vinte segundos, mano Aham Mas esse aqui não foi vinte segundos Não, esse aqui é um minuto Pra cê roubar de boa Alguém dá a calma aí? Eu tenho certeza que o Barsi, se ele entra lá no... No server de teste e fica testando o... Não, as vezes que eu roubei foi que cês Fera Ô Barsi, se der a chance a gente vai fazer aquela mesma coisa que a gente fez naquela vez Noventa... quatro FF Só marca... João, cê tá vendo a entrada do banco? Não, tô aqui atrás Quem tá vendo a entrada do banco? Ninguém Cê se fode, hein? Vai lá, vai lá Então fica lá no amarelo Vai, João Aqui eu consigo Dá tempo, dá tempo Eles tão longe, hein? Eu preciso que alguém marca a entrada do banco pra gente sair, velho Dinheiro Só cuidado pro seu tomar das costas nesse... Com certeza eles vão deixar a gente sair É porque sempre eles deixam Nossa, eu quero que alguém pare que nem a Giru parou aqui, velho Já vai doido, velho Já Tira o chapéu aí, viu? Nossa, putz Verdade Chapéu 109 Ah não, esse é o rosinha 109 e 1 Pronto Ele vai vir aqui Sem subir as escadas Aja Já vai tentar me cercar, espéu Rotão passou Tem... Atira, atira então Pode atirar, Exot Tem que tirar a atenção do João Pode atirar Não, ele tá vindo aqui, ele tá vindo aqui Ele tá vindo aqui, ele tá vindo aqui Acho que vou tentar arranjar ele, mano Atira Tá vindo aí, mano Ele já roxou Aham 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 Não tinha como fazer, ele só ia por trás, Bart Tô 490, velho Tô 490, velho Tá acabando Confere atrás do banco e na direita Pera, não tô vendo ninguém aqui na frente, velho Tô tentando ver meio mal aqui, mas tô lá não tem ninguém Você pode chegar no vidro lá na frente, o Rick É isso que eu tô fazendo O vidro é blindado Ouviu, Bart Oi Direita e vidro é ninguém Tá Atrás do banco tem? Direita e atrás do branco, banco na verdade ninguém Beleza, já tô Acabou, bora Prepara, Rick É agora, mano Tem que sair rápido Pode Cuidado, pode ir Vai, 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 vai Já saímos, já Eles já tão espertos com vocês pra provavelmente ir na praia, Bart Tão atirando em mim A gente tá indo pra praia Você deve estar no apartamento Eles não saibam onde é o apartamento Não, nesse apartamento é de frente com o banco Tô ligado, a gente já saiu já Beleza Chama atenção, Josh Chama atenção aí Passa por baixo aqui, ó Rick Ragei a viatura da Rotam Beleza Continua vindo, Rick Até agora eu e o Rick tamo safe Vai vir um monte de gente em mim, certeza Mas eu tô com Baixa, Rick Baixa, Rick Você tá muito exposto Vai ter que atravessar, hein Vem pra cá a viatura da PM Não, não é Não, não é Vixe, agora é a parte mais difícil Corre Corre Que dá Ragei a Rotam Mesmo esquema aqui, ó Por trás aqui, Rick Guardou o dinheiro é safe Tá, aí a gente volta pra te ajudar Uhum Tô com medo desse tá marcando Ó, se você estiver marcando lá Eu vou ficar tão puto, velho Esse cara não sabe que eu tô aqui em cima ainda Como assim, velho? Faz barulho Tô fazendo Tão chegando já Já tão chegando O caminhonete tá ali Tem polícia aqui, tem polícia aqui Tem? Tem 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 viatura aqui, pelo menos Guarda, 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 guarda Tô indo, tô indo Ali, 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 ali Tá ali, tá ali Ele pegou a viatura Pera aí Ele saiu, ele saiu Calma Vai, vai, vai Agora vai, vai É da PM, você fala? É, da PM Ele não viu nós, velho Marotão, hein? Pronto, guardei o dinheiro Bora 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 nós, Isaac Vamos Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ele tava comprando colete, você tá ligado, né? Tem um aqui em cima, ó Tem um aqui em cima, ó No mojito aqui, ó No mojito aqui, ó Aqui ele Tem, tem Caiu, 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 ele caiu Tem um aqui em cima, ó Passa, passa Passa E aí Tô ragionou ele nas costas também, pô Deitei um Deitei um Não, não deitei Cai, cê Caiu do mojito, caiu Vocês morreram? Não Tô dando a volta aqui, véi Tem muito PM aqui onde eu tô, sai correndo Os PM eles tão comendo pelo apartamento, Barsi Não, eu já... Você quer que eu desce? Pode descer, pode descer Você tem que descer pra gente trabalhar Tranquilo, vou descer Eu já tô aqui atrás, aqui Do lado do Willis já Tem aí? Tem aí? Eu? Não, tem aí com você? Achei um aqui Tem dois aqui atrás de mim, aqui comigo Dois Tomei um Matei dois, matei dois É nosso Tá boa, Barsi Aonde? Aonde? Perto do Morrito aqui Perto do Morrito Já foi um PM Já foi dois Rotans já Foi um PM já Tô montando na cara Vai rodando aí Vai rodando aí Vai rodando aí Vai rodando aí Achei mais um O PM do meu lado Moscano, véi Achei mais um aqui comigo Beleza Eu tô dentro do apartamento Aqui, Barsi Que o PM tava aqui Tomei, tô bem, tô bem Cai, cai, cai Merda Como é que esse cara não morreu, guys? Troca não, filhão Dois aqui comigo ainda Olha só Me pegou de costas, véi Ah Não, é guardar uma grama A grama, relaxa Ah, me pegou de costas, véi Que ódio Se eles levantarem nós pra prender Eu falo Que grana Não tem grana comigo não, pô Dinheiro? Que dinheiro? Não sei, dinheiro não É, guys Perdemos Perdemos sim, né? O dinheiro tá guardado Não, perdemos Perdemos só Só armamento Basicamente Aí, aí Mas foi bom Pelo menos o dinheiro nós guardou Fizemos trem E vamos ver Vocês vão prender nós aqui Acho que não vão, não Os caras nem abrem investigação, véi Os caras vacilam demais com Com o poder que eles têm pra investigar E quebrar nós Não fazem isso E acaba que a gente sai muito ileso Né? Então até o próximo vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Valeu, falou Fui Tchau Tchau